Bom, boa noite. Eu sou o Fernando Galves, da OASP São Paulo, e é um prazer participar da OASP Latam 2020 at home. A minha apresentação, ela vai ser protegendo aplicações web com o OASP Bot Secure Core Rules Set. Ele é um projeto da OASP bem interessante para você criar sua primeira linha de defesa. Ele te ajuda, são regras da OASP, que funcionam com o modo security, para auxiliados na proteção das suas aplicações web. A nossa agenda, ela vai ser o seguinte, nós vamos fazer alguns ataques práticos de cross-site scripting, SQL injection e brute force. Eles estão relacionados ao top 10, o A1, o A2 e o A7, e o top 10 API, o A2 e o A8. E nós vamos fazer na prática o ataque e depois nós vamos mostrar as regras em funcionamento, para que ela faça o seu bloqueio. Então, falando um pouco de mim, na verdade, eu estou há algum tempo na área, eu trabalhei com DBA, com desenvolvedores C++, projetos utilizando smart cards, reconhecimento facial, utilizando biometria facial. E eu tive a oportunidade de trabalhar com a segurança da informação. Eu fiz alguns cursos no MIT, para solidificar esse conhecimento e depois disso eu comecei a participar da OASP. Eu participei do Code Review Guide, que é um projeto muito interessante, revisão de código segura. Estou participando da segunda versão agora, do Top 10 Price Risks. Acredito que esse ano a gente consegue lançar essa segunda versão. E eu sou o chapter leader da OASP São Paulo. Os materiais de apoio para essa palestra, eu criei no meu GitHub, que o link está aí embaixo, fgalves.palestras, três tutoriais, para que você, se você quiser fazer os testes, repetir o que nós vamos fazer aqui hoje, você pode criar uma máquina virtual e instalar o OpenSUSE, depois você vai subir o Just Shop, que eu vou falar também, um outro projeto interessantíssimo da OASP, e instalar as regras junto com o ModSecurity. E aí você vai conseguir repetir esse teste que nós vamos fazer aqui hoje. Então, está tudo disponível, gratuito, pode utilizar. O Just Shopper, ele é uma aplicação intencionalmente insegura, então, para você fazer seus testes de segurança, você pode utilizá-la. Ela vem sendo atualizada frequentemente, o último release, é isso que nós vamos utilizar, foi liberado dia 23 de abril, esse é o link do projeto. O ModSecurity, ele é outro projeto interessante da OASP, que esse é o nosso foco. O link dele está aí embaixo, esses são os principais ataques aos quais eles defendem a sua aplicação. Eu estou passando mais rápido para a gente ter mais tempo para fazer os testes práticos. Então, vamos para o nosso laboratório. Qual que é a ideia? Eu vou subir uma máquina virtual, e nós vamos ter nela o Just Shopper, que é essa parte que está embaixo, que é uma aplicação intencionalmente insegura, que ele está subindo na porta 3.000. E, quando eu subi na porta 80, o Apache, subi o ModSecurity no Apache, e coloquei as regras do projeto da OASP. E ele está com o proxy reverso para o Just Shopper. Então, quando a gente acessar pela porta 80, ele vai passar pela camada de proteção, pela primeira linha de defesa. Quando ele passar pelo Just Shopper, na porta 3.000, ele vai, na verdade, acessar direto. Então, é onde a aplicação está vulnerável. E o primeiro cenário que nós vamos fazer, e aí depois nós já vamos para a parte prática, é conseguir ter acesso administrativo ao Just Shopper. E isso nós vamos utilizar o Cross-Site Scripting para fazer isso. Navegando pelo Just Shopper, eu descobri essa URL. Então, eu vi que tem a API Users. Então, eu vou fazer, na verdade, uma chamada post para essa API. E eu vou colocar este payload aí, com um iframe, apontando para o endereço do atacante. Ela é uma API vulnerável, e ela aceita esse tipo de ataque. E se você puder notar, eu coloquei um endereço aí, attacker.com na porta 81. Eu vou subir um BIS aqui na porta 81, e aguardar que o administrador faça o acesso administrativo, usando as suas credenciais de acesso. Ele vai informar isso para o Just Shopper. O Just Shopper vai gerar um JWT, e vai devolver para que as próximas requisições não precisam ser autenticadas por usuário senha, e sim pelo JWT. E aí, o que vai acontecer? O administrador vai acessar a página que está infectada, onde eu fiz o post da API Users. Quando ele acessar, o que vai acontecer? A página vai enviar o JWT para o endereço, na verdade, do atacante. E ele vai ter um JWT autenticado. A partir dali, ele apresenta o JWT no Just Shop, e se autentica como administrador. Então, esse é o nosso ataque de crossar a scripting que nós vamos fazer na prática. Vamos subir ele aqui agora. Vamos ver o que nós temos. Bom, nós vamos ao post para fazer esse tipo de coisa. Deixa eu só acessar aqui. Lembrando que lá no tutorial ele vai te falar como fazer para você instalar o Just Shop. Então, se vocês puderem notar, ele já está em lista aí na porta 3000. Então, deixa eu ver o Firefox. Vamos ver como é que ele está. Maravilha. Quando você resolve, na verdade, alguns desafios do Just Shop, ele aparece essas camadas em verde. Então, cada um desses foi um dos que eu já cheguei a resolver. Vou fechá-los aqui. Então, esse é o Just Shop. Então, a chamada agora, nós temos um request para a porta 3000, que é o que a gente estava falando, aquele iframe que está criando aqui. O que eu vou fazer, então? Vou enviar. Ele foi criado, 201 criado. Então, agora, se vocês lembrarem aqui da apresentação, o que nós fizemos? Acabamos de fazer este ataque aqui. Então, eu vou subir um listen agora. E eu estou aguardando. Então, agora, a segunda parte do ataque é esta aqui. Eu acabei de subir este cara. Então, agora, a gente precisa aguardar o administrador autenticar e acessar a página que está com o ataque. Então, eu vou fazer um acesso com o administrador. Vou logar aqui com a conta administrativa. Então, ó, deixa eu só fechar. Acabei de autenticar com o administrador. Então, o administrador, eu estou simulando o administrador usando a aplicação, tá? Vou usar uma página administrativa. Prestem atenção aqui no listen, né? Opa! Acabou de executar. Então, aqui, ó, acabou de acontecer esta parte. O administrador logou, recebeu um JWT e acabou de... O iframe acabou de ser executado. E o administrador acabou de enviar o seu token de acesso. Olha ele aqui, ó. Então, o que o atacante precisa fazer agora? Vou desconectar e agora nós vamos simular como se fosse o atacante. O atacante não tem conta, então ele vai criar uma conta simples aqui, né? Vou criar a senha dele aqui. Vou escolher uma... uma pergunta simples e uma resposta simples. Criei usuário. Vou fazer a autenticação agora. Legal, me autentiquei com o usuário teste, né? Então, agora o que eu vou fazer? Vou pegar o token de acesso que o atacante recebeu do administrador e vou substituir nesta conta que nós acabamos de criar. E aí, o que eu preciso fazer? Recarregar a página. E... Bingo! Admin, tá vendo? Acabei de fazer uma escala de privilégios dentro da aplicação. Um usuário comum acabou de conectar com o usuário admin. Então, neste caso, nós acabamos de explorar a vulnerabilidade de cross-site scripting que nós falamos aqui, onde nós pegamos o token e enviamos, né? Através de uma chamada de um API vulnerável, uma criação de MyFrame e enviou ele para o atacante. Então, isso nós acabamos de fazer. Aí, a pergunta é o seguinte, ó. Voltando aqui, quando eu faço acesso pela porta 3000, isso funciona, né? Mas e aí, pela porta 80, funciona também? Que aqui é onde estão as camadas de segurança, né? Então, eu vou subir o Apache. Deixa eu aumentar aqui. Ah, na verdade, ele já está no ar. Legal. Deixa eu só fazer o teste aqui e ver se ele está no ar. Pode desculpar. Então, eu estou acessando o Juice Shop através de um proxy reverso. Notem que aqui nós não temos a porta e aqui nós estamos com a porta 3000, tá? Então, o que eu queria simular agora? Tentar fazer essa mesma chamada, só que agora, ao invés da porta 3000, nós vamos fazer na porta 80. Então, é a mesma chamada. Aí, eu só vou abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo. pôr o log. Então, aqui está com o log do Apache. Vou fazer a chamada agora, a mesma chamada, só que na porta 80. Opa! Agora foi bloqueado. 403. Então, vamos entender como é que foi esse bloqueio. Isso aqui é o log do Apache, tá? Junto com o modo security. Olha quanta informação interessante ele tem. A data e hora do bloqueio. Qual foi as informações de origem, né? Para qual destino. Então, uma descrição do erro. Ele não permitiu o acesso, né? Na verdade, retornou 403, né? Na fase 2, processamento das regras, onde ele tem acesso ao body, ao payload do request. E olha a descrição, ele detectou um cross-site script usando o libinjection. O arquivo que tem a regra é este aqui, ó. Você pode ver que ele está dentro deste arquivo. Na linha 59, a regra, com o número, o ID de identificação dele é este aqui, ó. 94.100. Ele tem uma mensagem, na verdade, de bloqueio, né? E olha que legal, ó. Ele mostra, inclusive, o parâmetro. Tem o ataque, ó. No args contra e-mail. Se você olhar, ó, tá vendo? Eu tenho um JSON de payload. Tá aqui o cara. O payload que eu enviei. Olha que interessante. E algumas outras informações. Ele fala até, aqui o top 10, ele é de 2003, mas ele fala até qual o item do top 10 que ele está referenciando o bloqueio, né? E eu posso, na verdade, ter informações mais detalhadas. Então, deixa eu pegar. Olha que legal, este log, ó. Este é um log mais detalhado, né? Então, eu tenho a data e a hora, a origem, a porta de origem, a porta de destino. Então, ele é separado por sessões. Você vê a parte A, essas informações. A parte B, são os headers de request. Então, foi feito um post neste endpoint com estas informações e com este payload. Olha o payload que eu enviei aqui, ó. Esse é o payload de request. Ele está aqui, está vendo? E a seção F, ela mostra, na verdade, a resposta. Então, está vendo? 403, o tamanho do payload de resposta. Qual foi o payload de resposta? E aquela descrição que nós vimos lá no outro exemplo, mostrando as informações aqui do bloqueio. Então, ele é uma informação muito bacana para você colocar no SIEM, por exemplo. Você conectar isso e centralizar essa informação para que ele te avise quando isso acontecer. Eu vou deixar o erro acontecendo e aí nós vamos fazer alguns outros testes. Este é o de ProSite Scripting, mas nós vamos fazer, na verdade, eu vou desconectar aqui, nós vamos fazer o de SQL Injection agora. Então, nesta, nesta aba, nós estamos na porta 3000, então ele está vulnerável. Então, eu olho para esse cara e falo assim, como é que eu sei que ele está vulnerável? Vamos fazer uma injeção simples. Como é que é? Então, ou 1 igual a 1, comenta o resto, coloco uma senha normal, trivial, né? Vou conectar, e conseguir me autenticar, está vendo? Simples. Mas, e aí? Eu consigo fazer, o Moto Secure conseguiria me bloquear esse tipo de coisa também? Está aqui o log dele. Vou pegar o mesmo ataque agora e executá-lo na porta 80. fiz o ataque normalmente. Opa, erro 403. Olha o bloqueio aqui. Vamos olhar o log de novo. Data e hora, informações de origem e destino. 403 na fase 2. Então, detectado no SQL Injection, está vendo? Qual que é o arquivo que tem a regra? Qual a linha que dá a regra? O ID da regra? Aqui era 94, 11, 0. É uma regra. Aqui já é 94, 21, 0, 0. Está vendo? É outra regra. Uma descrição, está vendo? Scan Injection Attack, Detect, Guia, Lib Injection. Uma descrição. Olha o parâmetro que teve o ataque. Olha qual foi o conteúdo. E as outras informações. Além daquele log que nós já tínhamos visto. Se você olhar também neste cara. Deixa eu achar ele aqui. É que outras coisas estão acontecendo. Então, eu estou fazendo um login, na verdade. Na sessão A, ele me mostra informações de origem e destino. Os headers de request, o que eu estou enviando. O payload de request, o que eu enviei. A senha que eu enviei. Ele até envia assim em texto pleno. O e-mail, está vendo? A injeção aqui. A resposta que nós tivemos, 403. O payload de resposta, que no caso foi só uma string. E a descrição do erro. Aquilo que nós tínhamos visto naquela hora. Então, eu vou colocar de novo aqui. Tá. Então, olha que interessante. Aí, navegando, fazendo uma enumeração no site. Eu comecei a notar alguns comentários. Está vendo? Olha que legal esse tipo de ataque. Eu vi que ele coloca, quando um usuário comenta. Ele coloca o e-mail de identificação da pessoa que comentou. Então, imagina. E agora? Eu queria conectar com este e-mail. Mas eu não sei a senha. Mas eu sei que este cara é passível de injeção. Então, se eu fizer isso, eu vou colocar uma aspa simples aqui. E, traço, traço. Será que funcionaria? Olha, conectei com o usuário Bender. Olha que interessante. Lembra que eu estou na porta 3000. Então, vamos fazer a mesma coisa na porta 80? Vamos ver se ele funciona? Então, fiz aqui, traço, traço. Uma senha qualquer. Lembra que no canto esquerdo está o log do Apache. Opa. Bloqueou. Olha o que aconteceu. Então, as informações de origem. Tudo que nós já vimos. E foi detectado um SQL Injection. Então, olha que legal. Se eu acesso direto a porta 3000, né? Acho que fica mais legal por aqui. Se eu acesso direto a porta 3000, eu consigo injetar. Se eu venho por proxy reverso, né? Acessando as regras da OASP, ele já faz o bloqueio. Ou seja, a requisição nem chega no Juice Shop. Nós não fizemos nenhum tipo de alteração no código do Juice Shop agora para prevenir um ataque de injeção. Então, nós criamos essa primeira camada de defesa, né? Que já protege até que a aplicação seja corrigida. O que lembra? Não é porque aqui está funcionando que nenhum tipo de ataque vai passar. Nada é 100%. Então, a gente cria com um pad virtual uma proteção que a gente faz enquanto a aplicação precisa ser corrigida. Aí, depois que ela é corrigida, a gente fica com mais um nível, né? A gente fica com segurança por profundidade. As camadas de segurança que a gente precisa colocar. Uma outra coisa interessante que nós temos na agenda, eu fiz. Depois eu mostro um pouquinho as regras onde elas estão, tá? Então, ó. Eu vou só mostrar. Eu baixei da internet uma Word List aqui. Então, eu vou mostrar só algumas. Na verdade, a Word List é uma... As senhas mais utilizadas, tá? Então, se eu... Eu cortei, na verdade, porque senão nós iríamos ficar até amanhã. Tem 415 senhas, né? Então, eu criei um software em Python que eu faço um request na porta 3.000 para a parte de login, coloco os headers como se estivesse fazendo a requisição normalmente, carrega a Word List, pego o usuário admin, que nós já descobrimos, né? Eu tinha numerado esse cara, eu acho que um deles aqui... Até o admin que comentou. Aqui, o admin de uch.ob. Então, eu numerei, na verdade, este usuário. E eu quero saber qual é a senha dele. Então, eu vou fazer um brute force. Já percebi que ele retorna a 200 quando ele descobre a senha. Diferente de 200, ele vai continuar repetindo. Então, é um Python bem simples, assim. Ele vai fazer um request aqui sem qualquer problema. Então, vamos tentar executar. Vou fazer, ó, Python 3, brute force. Deixa eu ver se a gente consegue fazer um combinado aqui de telas. Para vocês verem o brute force funcionando. Então, vou fazer o brute force. Aqui, ó, nós estamos acessando a porta 3.000, né? Nós estamos acessando esta porta normalmente aqui. Então, ele terminou e descobriu, na verdade, ó. A senha é o admin 1, 2, 3. Vamos testar? Então, eu estou na porta 3.000. Vou tentar logar. Admin. Arroba. Jus. S.H. P. Admin 1, 2, 3. Ó, autentiquei. Descobri a senha. Então, por brute force, eu consegui fazer o acesso. Mas, e aí, será que ele conseguiria fazer o mesmo brute force nessa outra regra? Neste outro endereço? Então, vamos lá tentar. Então, eu só vou fazer uma alteração no Python. Aqui. Então, antes a gente estava acessando a porta 3.000, agora é a porta 80, né? Onde está o proxy reversa. Eu vou repetir o ataque. E olha que legal. Acompanhe aqui, ó, o bloqueio acontecendo. Notem que a mesma wordlist foi varrida inteiramente. Tem a senha lá de fato. Mas ele, na verdade, não conseguiu passar. Então, e se você olhar. Olha que legal. Aqui é o log do Apache, tá? Eu tenho, na verdade. As informações de origem, destino e tal. E olha que legal. Aquele usuário, na verdade. Ele foi bloqueado. Qual usuário? O admin de um solteiro. Bloqueou por suspeita de brute force. Olha que interessante. O que nós mexemos na aplicação? Até agora, nada. Na verdade, esta regra específica, que é o que eu queria mostrar. Ela, fui eu que escrevi. Então, assim, a regra para o padrão do... Deixa eu só entrar aqui. Na verdade, as regras da UASP, ficam aqui. Elas estão aqui, né? O padrão, ela não vem com proteção de brute force, né? Então, o que eu fiz? Eu escrevi essa regra. Então, você pode colocar, na verdade, essas regras em funcionamento. E você pode ir complementando-as à medida que você vai evoluindo a maturidade da sua... Tendo mais maturidade, na verdade, dessa primeira linha de defesa. Eu vou mostrar como é que está. Essa configuração de proxy reverso, ela está com o manual, o tutorial está disponível lá. Lembra disso, no GitHub, você pode acessar. Então, na verdade, eu queria o seguinte, ó. Esse aqui, a regra está aqui. Então, o que eu faço? Primeiro, eu armazeno o conteúdo do e-mail, né? Nessa variável. E vou para esse bloco, né? Eu vejo, ó. A URL que está sendo acessada, essa daqui, a URI. A resposta é 401. Então, eu incremento um contador deste usuário que está, no caso aqui, seria o admin de USHOP. Se fosse o Bender, seria um novo contador. Aí, eu faço esse incremento. Voltou a 401, que eu identifiquei que a aplicação retorna a 401, quando a credencial não está correta. Então, ele vem e incrementa o contador. Se o contador for maior ou igual a 5, olha que legal. Ele seta um flag de bloqueado, né? Zero atentativas. E bloqueia por 60 segundos. Eu posso colocar um tempo aqui que eu quero que ele fique bloqueado. Depois, ele se desbloqueia automaticamente. Na próxima vez que ele tentar logar, ele vai verificar esse flag que foi para 1 aqui, se ele já está. E já mostra no log qual que é o conteúdo da variável e-mail, né? Dizendo essa mensagem. Olha, o username admin e tal, ele foi bloqueado porque foi um suspeito, uma suspeita de brute force. Olha que legal. Nós não mexemos nada na aplicação ainda. A aplicação também precisa ter essa defesa. Porque senão a gente fica confiando muito na primeira linha de defesa e é apenas a primeira linha de defesa. E ele já faz tudo isso para a gente. Olha que proteção interessante. E lembra na parte de fora. Deixa eu só entrar lá. A parte mod security. Então, aqui ele fez, na verdade, o bloqueio. Então, aqui ele já estava bloqueado, né? A informação, olha lá, o payload, o admin com o password e essas informações. Agora, vamos brincar um pouquinho com ele. Barra test, barra brute force. Eu estou na porta 80, né? Então, ó, deixa eu executar. Vamos entender o começo lá. Lembra que a gente tem cinco tentativas no caso? Olha para você ver, ó. Primeira tentativa. Primeira senha, 401, 401, 401, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Da terceira em diante, ele já ativou o modo bloque, no caso da regra, e já começou a retornar 403. Você pode mudar esse resultado e voltar o resultado que você quiser. Inclusive, 401 de novo, né? Para que você confunda o atacante, né? E note que a senha, ela está aqui nessa word list. Só que ela não vai funcionar porque ela já foi bloqueada, na verdade, lá pela quinta tentativa. Então, olha que interessante. Então, se eu volto, rodeio, bloqueio, tenho 60 segundos, né? Se dentro de 60 segundos, que é o que está configurado, eu executo novamente, olha que interessante, ó. Olha lá, ó. As primeiras, lembra que estava dando 401? Aqui já dá 403, tá vendo? Ele já está no período bloqueado ainda. Se você passar, se passar o período, na verdade, de 60 segundos, ele vai voltar para 401. Então, assim, você consegue acessar com o modo security, criar as regras da forma como eu criei lá. Você consegue acessar os headers de requests, o payload de requests, os headers de response, o payload de response. Você acessa tudo. Imagina que passou a aplicação, o processou, mas no retorno ele identificou algum tipo de problema, ou de vazamento, ou coisa do tipo, que não poderia sair. Ele bloqueia, você tem condição de bloquear a requisição da mesma forma. Embora ele tenha passado na entrada, ele não volta, porque a aplicação, ele veio por aqui, né? Ele veio, passou, processou. Na volta, a regra também pode ser aplicada. Você aplica nos headers de response e no payload de response. Então, se você identificar alguma coisa, o resultado não retorna para o atacante, ele bloqueia aqui. Então, assim, ele é muito poderoso, neste caso, né? Então, essa é a regra do root force. Então, nós fizemos, né? Vamos revisar. Nós fizemos um ataque de cross-site scripting. Nós fizemos uma injeção de SQL, no caso, lá com usuário de mim e com outros usuários, né? E nós fizemos a proteção do root force. E o legal é isso que a gente estava falando, que é, quando eu venho pela porta 3.000, a aplicação está vulnerável. Quando eu venho pela porta 80, eu tenho a primeira linha de defesa, né? Que é o que está funcionando. Este é o exemplo, né? Que a gente estava revisando. Ele vai enviar o JWT e vai executar. E o admin, o atacante, vai se autenticar. E era isso. O que eu queria mostrar era isso. Ele lembra dos tutoriais. Eles estão disponíveis lá no meu GitHub. Eu mostro aqui depois onde está o link. E eu participei do CodeView Guide. O Eoin é um dos mentores do projeto. Eu achei muito interessante o que ele escreveu no Testing Guide, que é uma porção que eu uso em todas as minhas palestras, que eu acho que ela resume bem o nosso intuito, né? E ele fala o seguinte, que na UASP, nós estamos tentando tornar o mundo um lugar onde software inseguro seja a anomalia, não a regra. Ele é um grande cara e me permitiu usar essa frase. E eu acho que resume, assim, muito bem o que nós estamos fazendo. Então, obrigado. Eu sou o Fernando Galvez. Esse é o meu contato. E como prometido, eu só vou mostrar de novo o endereço do kit. Que é este aqui, ó. Lembra? Esses tutoriais estão disponíveis. Então, instala, testa. É muito legal você ver o ataque funcionando e a defesa funcionando também. O material é todo gratuito, está disponível. E você pode ficar à vontade para utilizá-lo. Muito obrigado e até já. E você pode ficar à vontade para utilizá-lo. Você pode ficar à vontade para utilizar a análise deles. E você pode ficar à vontade para utilizar a análise deles. Obrigado.